Tchô, 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 tchô. Tá combinado! Hehehehe! Oi, gente, pessoal. Bora abrir bem as orelhas, porque está na hora de começar a radionovela do quintal contando histórias do sertão. Não há coisa mais bela do que ouvir a Doroteia Não dá, não dá Vamos de novo Não há coisa mais bela do que ouvir a Junovela Rádio e novela No ar Ô gente, certa vez eu conheci uma menina que se chamava Vivi E ela tinha esse apelido porque era muito, mas muito espevitada Ô gente, ô gente, eu vou brincar, é muito hoje Ô gente, que beleza, vou brincar amanhã, até já Como fazia todos os dias Vivi foi buscar água pra sua mãe numa bica pertinho do rio Mas naquele dia especial Tava um calor de rachar mamona Oi, mas que calor que tá, que tá muito forte, tá? É de lascar um pouco, viu? Ai Eita, e Vivi resolveu voltar por um caminho mais sobriado, não sabe? E passou rente à fazenda do temido Coronel Afrânio Foi então que avistou um pé de manga Morra mais, vai que limpeza de mangueira Ai, olha quanta manga dando sopa Ai Minha mãe sempre me disse que não era certo pegar as coisas dos outros E essa terra pertence ao Coronel Afrânio Ai, mas a manga é da natureza E também uma manga Não há de fazer falta pra um homem tão rico, né não? Ai Eita E foi assim Tirando suas próprias conclusões Que a menina Vivi Pulou a cerca E caminhou até o pé de manga O que ela não sabia É que o Coronel era um danado de um pão duro Um baita de um sovina Que não deixava ninguém pegar nada Que estivesse em suas terras Nenhuma manguinha sequer Ah, fim-fam-fus Eu tô sentindo é cheiro de intruso Eu vou soltar meu touro valente Vou abrir a porteira aqui Um bocadinho só Isso E meu boi vai confirmar se eu tô certo Oxi Oxi Enquanto isso Vivi estava feliz da vida Pegando as mangas Que estavam caindo maduras Um Dois Três Quatro Cinco Delícia, adoro Ai Que maravilha Vai ter manga pra semana inteirinha Eita Oh gente, se correr O bicho pega Se ficar, o bicho come Mas Vivi pensou rápido E teve uma ideia Ah, o tornado do couro do touro Ai, o que eu faço? Já sei Eu vou cantar uma musiquinha Ah, eu vou lá Boi 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 da cara preta Pegue esse menino que tem medo de careta Ufa Deu certo Agora eu posso ir embora com as minhas manguinhas Hum, delícia Eita Mas parece que o destino não estava afim De dar as mangas assim De mão beijada pra menina espevitada Sabe o que foi que aconteceu? Enquanto ela ninava o touro Os passarinhos chegaram E começaram a bicar suas mangas Passa passarinho Passa passarinho Gente, mas eu não acredito Passarinho xispa Vocês estão estragando as minhas mangas Passa passarinho Show Eita E os passarinhos estavam cantando tão alto Que o touro acordou E foi aquela correria, minha gente Vivi tinha que fugir E chegar na cerca Ou então Ai, socorro Oi, não Ah, não Eu vou deixar de ser espivitada Pra virar é espetada Ah, não Socorro Ai, não Fugir Eu vou pular aquela cerca Ali Ufa Consegui Conseguiu Conseguiu O que, menina? Ah Ai, caranel Arrânio Que beleza Eu consegui Eu consegui Consegui Pega água pra minha mãezinha O que? É Olha aqui Olha aqui Olha ali, olha E o que é que você tem aí dentro desse saco de pão, hein? Que você não quer me mostrar? Ah Ah Neste saco É Neste saco Neste saco Neste saco Aham Então É Pois é, coquinho Eu pedi pra meu irmão vir pegar água no meu lugar, sabe? Ai foi que ele me disse assim Vai catar coquinho, Vivi Ai Eu busquei água E catei coquinho, não sabe? Credita? É Eu acredito, acredito Eu pensei que fosse alguma coisa de minhas terras Mas, ó Eu tô de olho, hein? Eu tô de olho Até mais vez Oh, gente E depois de tanto susto Vivi A menina espevitada Resolveu não perder mais tempo E comer ali mesmo A sua manga Rapidinho Antes que outra coisa lhe acontecesse Parece que depois de toda essa aventura A manga fica ainda mais deliciosa Oh, gente Da manga rosa Eu quero gosto e o sumo Oh, gente, pessoal Essa foi mais uma Rádio Novela do Quintal Com as suas histórias do sertão Não há coisa mais vela Do que ouvir Rádio Novela Rádio Novela Acabou Pra combinar Rádio Novela Rádio Novela